E agora outro assunto aqui na tela do Bananço Geral, um vídeo de uma abordagem do GTI, que é o grupo tático de intervenção prisional, realizado no presídio de Blumenau, gerou muita polêmica. Pois é, Alexandre, essa ação aconteceu durante uma operação pente fino e a gente vai conversar ao vivo com a repórter Jamile Cardoso. Jamile, o que diz a Secretaria de Justiça e Cidadania de Santa Catarina com esse trecho desse vídeo aí que foi divulgado? Boa tarde pra você. Boa tarde a todos. Olha, a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania alega que houve resistência por parte dos internos e por isso foi preciso fazer o emprego de técnicas de contenção. Preliminarmente, a Corregidoria da Secretaria já analisou essas primeiras imagens e não constatou abusos ou excessos. Ainda segundo a Secretaria, foi uma operação de caráter preventivo, que ocorreu dentro de uma sequência de operações que estão acontecendo no Estado inteiro. De qualquer maneira, um procedimento de avaliação já foi aberto. Um boletim de ocorrência foi registrado naquele dia. Todos os presos foram submetidos a exames de corpo de delito para que a ação seja investigada. O prazo para a conclusão dessa investigação é de 30 dias. O fato ocorreu no dia 30 de julho, no presídio regional de Blumenau. O vídeo mostra a ação dos agentes do GTI, que é o grupo tático de intervenção que foi criado recentemente pela Secretaria para atuar em situações de risco, como por exemplo motins ou rebeliões. As imagens mostram que os agentes utilizam spray de pimenta e também cacetetes e balas de borracha para conter alguns detentos que, segundo a Secretaria, estavam resistindo. O diretor do presídio regional de Blumenau, Daniel Sena, disse que não vai se manifestar sobre esse assunto, afinal de contas, foi uma ação desse grupo, o GTI, que veio de Foranópolis para atuar exclusivamente naquela operação lá do dia 20 de julho.